A CIDADE NO BRASIL Diminua seu valor, roube os seus sonhos Atrapalhe seu sorriso, estreite seu caminho Nem te peça de avançar Não permita que o barulho ao seu redor Seja mais alto que a voz, a voz de Deus Os outros só acham Mas Deus tem certeza de quem você é Você é Isso basta Concebe o bem que você tem Esqueça o que dói Perdoe os que te machucam Perdoe os que te amam E fale com Deus Entregue a Deus Você tem o valor Deus age em você Deus te ama e quer te ver feliz Você tem o valor Deus age em você Escuta a voz do coração Deus falar Deus fala Você tem o valor Deus age em você Deus te ama e quer te ver feliz Você tem o valor Deus age em você Escuta a voz do coração Deus falar Não permita que ninguém Limite seu espaço Diminua seu valor Roube os seus sonhos Atrapalhe seu sorriso Estreite seu caminho Nem te peça Nem te peça De avançar Não permita que o barulho Ao seu redor Seja mais alto que a voz A voz de Deus Os outros só acham Mas Deus tem certeza De quem você é Você é Isso basta Conceve o bem que você tem Esqueça o que dói Perdoe os que te machucam Descute dos que te amam E fale com Deus E fale com Deus Entregue a Deus Você tem o valor Deus age em você Deus te ama E quer te ver feliz Você tem o valor Deus age em você Escuta a voz do coração Deus falar Deus falar Deus te Mais Se tome E quem você Tbre Deus me Ele Obrigado Você tem o valor A toda Terce